Quais são as condições que o governo reúne hoje de votar o orçamento em denunciado? Bom, nós temos a seguinte situação, o orçamento está com o calendário extremamente apertado, porque nós tivemos muitos atrasos decorrentes da polêmica do orçamento impositivo, tivemos muitos atrasos na entrega de relatórios que eram pré-requisitos para aprovação, como o relatório da receita, os relatórios setoriais, por exemplo. Se não votar os relatórios setoriais até amanhã, nós não temos a menor possibilidade, entendeu? Mesmo fazendo acordo, não tem como o relator geral apresentar a proposta da lei do orçamento na segunda-feira, por exemplo. Então, para se votar amanhã? Se amanhã a gente não ver a votação setoriais, não vai ter o somente esse ano. A probabilidade é praticamente zero, a não ser que num acordo amplo, geral e irrestrito, se concorde que sem aprovação de relatório setorial, o relator apresente a sua proposta diretamente no plenário. O que nós tratamos ontem, o objetivo da reunião ontem era construir um calendário que permitisse votar o orçamento. Qual é o nosso problema na votação do orçamento? Além dos prazos que estão praticamente exíguos, nós temos ainda um impedimento novo este ano, que é, com veto trancando a pauta, você não vota nada. Então, nós estamos hoje numa sessão do Congresso votando vetos que estão trancando a pauta. E no dia 19, nós temos dois novos vetos que trancam a pauta. Dia 19, possibilidade zero de ter quórum aqui, né, 41 senadores, 257 deputados, na sexta-feira, praticamente véspera de Natal, para a votação de veto. Então, o prazo para votar o orçamento não pode ser nem dia 23, como eles estavam prevendo, nem dia 27, nem dia 30. O prazo para votar o orçamento é dia 18. Então, nós estávamos ontem, o objetivo da nossa reunião era ver se era possível construir um calendário que permitisse levar a proposta de orçamento para o plenário do Congresso, dia 18. E aí veio a reclamação, alguns líderes reclamaram de que tinha sido empenhado apenas 10 milhões e não 12, conforme, segundo eles, o prometido. E eu rebati de pronto, porque não houve em nenhum momento compromisso com o empenho de 12 milhões individuais. Até porque, matematicamente, é impossível. Eu tenho, e isso todos sabiam, isso foi divulgado por vocês em inúmeras vezes, me foi destinado 6 bilhões para empenho de emendas individuais, né? Nós temos aproximadamente 600 parlamentares, se você colocar 12 milhões por 600, só aí já dá 7 bilhões e 200. Então, não fecha a conta. Dani, não poderia ter havido qualquer tipo de compromisso, entendeu? Em cima de uma conta que não fecha. Eles alegam que era uma promessa, né? Que aí o governo não estaria cumprindo. Eu fiz uma promessa a eles e eu cumpri, que era não deixar para o finalzinho de dezembro aquele volume maior de autorização para empenhos. Então, efetivamente, eu cumpri. O que eu tinha para empenhar, eu empenhei um primeiro lote de 5 milhões individuais e um segundo lote de 5 milhões. E disse que se por um acaso nós tivéssemos algum extra, alguma sobra, etc., tal que nós poderíamos ter alguns complementos. Agora, não tem. Não foi dentro dos 6 bilhões. E os 10 milhões já foram pagos? Já foram autorizados. Não é linear, isso não é para todo mundo, né? Isso é 10 para base, menos para oposição? É, tem. E como tem também, por exemplo, a CMO, todos da CMO, e aí não tem diferença entre base e oposição, estão com 12 milhões autorizados para empenho. Esses 10 milhões já foram pagos, ministra? Já foram autorizados o empenho. Agora, cada ministério tem a efetivação do empenho, que aí depende do documento, depende nada daquelas... Você falou da CMO? A CMO, os membros efetivos da CMO, independente de ser oposição ou base, é 12 milhões já autorizados. Bom, a única coisa que eu não admito é dizer que houve quebra de promessa. O que eles reclamam, isto é da natureza dos parlamentares. Não, é que eles... Eu fiz a continha com eles, inclusive, entendeu? Então, eu só posso admitir que aí é um pouco de esticar uma corda que não existe. Ministra, se o orçamento não for votado nesse ano, porque a senhora está mostrando aqui que ele não vai ser, a culpa é de quem? Eu sou uma otimista. Eu acredito que ele vai ser. Eu que sou pessimista, estou dizendo que ele não vai ser. E eu acredito que ele vai ser, inclusive, porque é o seguinte, o ano que vem, diferente deste ano, nós temos uma situação que, para os parlamentares, ela é agravante, porque tem a lei eleitoral e depois do início do segundo semestre, a partir de julho, é proibido o empenho de propostas novas. Então, se não votar o orçamento este ano, ficar para fevereiro, aí vota em fevereiro, aí tem a sanção, e aí até começar a executar, já vai chegar no impedimento. Então, eu tenho dito, inclusive, que os parlamentares são os principais interessados em que o orçamento esteja aprovado. Então, se não for aprovado, qualquer orçamento. Porque é o seguinte, se for impositivo ou se não for impositivo, se não votar agora em dezembro, os prazos, limites do impedimento da lei eleitoral, eles acabam sendo aplicados e impedindo qualquer tipo de... Então, se não tiver orçamento este ano, a culpa é do Congresso. Não, é a partir de 1º de julho, no início de julho. Então, se não tiver orçamento, a culpa é do Congresso. É porque eles, você veja bem, nós tínhamos, até hoje, nós temos, eu não sei se é três ou dois relatórios, relatórios setorais que não foram entregues. Nós temos prazo para leitura e votação até amanhã. Entende? Então, não tem, a gente não pode fazer o serviço por eles, né? Eles é que têm que executar. Então, o voto é no caso, então, na particular, a votação sem os solicitamentos setoriais. Essa é a votação? Não, eu diria que não está descartado totalmente. Entende? Agora, para levar diretamente para o plenário, sem aprovação dos relatórios setoriais, dos relatórios setorais, isso é só por acordo. Que parte se encaixa o orçamento impositivo nesse acordo? O orçamento impositivo teria que voltar a ser o acordo feito no Senado junto com a Câmara, para a votada, então, só em fevereiro. Que acordo que o governo propõe nesse aspecto? Então, vamos falar da questão do impositivo. Exato. Primeira coisa. Quando ele se encaixa nesse acordo? Primeira coisa. Nós fizemos um acordo entre Câmara e Senado, líderes da base, né? E aprovamos no Senado e veio para a Câmara um conjunto, né? Que era o orçamento impositivo, inclusive a presidenta concordou em ampliar o valor, era 1% do orçamento, passou para 1,2%, portanto, aumentou o valor, desde que metade, obrigatoriamente, fosse colocada na saúde e, junto com isto, a aprovação dos 15% da receita corrente líquida, né, obrigatório da União para a Saúde. Então, esse era o conjunto do acordo. Quando veio para a Câmara e a Câmara desmembrou naquela sessão lá da CCJ, foi rompido o acordo. A base diz que não foi a base que rompeu o acordo, mas hoje, na reunião de líderes, inclusive, eu li o nome dos parlamentares da base que votaram pela separação, entendeu? Então, esse argumento também de dizer que não foi a base que rompeu, teve 32 votos e vários desses 32 votos, praticamente, ou mais, eu acho até, da metade destes votos foram dados por partidos da base. Então, não tem como dizer que a base não rompeu o acordo, rompeu, né? Mas, de qualquer forma, a presidenta não está anulando o acordo. Se o Congresso aprovar a PEC, e já está claro que não aprova esse ano, aprova o ano que vem, o acordo está mantido. Agora, o que é que os parlamentares querem? Querem um compromisso de que não terá veto no orçamento impositivo colocado na LDO. Eu disse aos parlamentares ontem e repeti hoje, a prerrogativa do veto é da presidenta. Ninguém pode falar por ela se ela vai vetar ou se ela não vai vetar. Essa declaração eu não posso dar. Pela análise, pelo conhecimento e pelo que a gente avalia, a probabilidade do veto é grande. Por quê? No orçamento impositivo colocado na LDO, é metade apenas do acordo. Não está o acordo todo. O acordo todo está na PEC. A presidenta não está dizendo que não vai cumprir. Em nenhum momento ela diz que não vai cumprir o acordo feito. Ela reitera que o acordo está feito e que ela vai cumprir. Mas veja bem, o orçamento, como na LDO foi aprovado o 1,2 com metade das emendas para a saúde, o orçamento que vai ser votado vai ser votado com este conjunto de emendas. Portanto, a presidenta não tem por que não cumprir, porque o orçamento aprovado vai conter o acordo parcial que está na PEC. Então, eu tenho dito para os parlamentares, em primeiro lugar, não posso responder pela presidenta, eu posso apenas ter uma avaliação, na minha avaliação eu acho que terá veto. Agora, da parte da presidenta, eu tenho a confirmação que ela honra o acordo. Então, eles podem aprovar a PEC em fevereiro e executar o orçamento impositivo tranquilamente. Mas aí só para 2015, né? Não. Ainda dá para 2014. Não, porque o orçamento de 2014, ele está montado com as emendas conforme o orçamento impositivo. Entendi. Portanto, ela vai honrar. Se aprovar, ela vai honrar. Independentemente de ser agora ou de ser lá na frente. O que você está aí agora, então? Não tem por que. Não tem por que essa condição. Não tem por que. Não tem por que. Agora, se eles não votarem o orçamento porque ela poderá vetar, aí não vai ter o orçamento nem impositivo e nem... Não impositivo nenhum. Por que? Porque daí o país vai ficar sem orçamento? Não importa? É porque naquela questão do impedimento da lei eleitoral, é o calendário eleitoral. Ou seja, eles não vão conseguir empenhar nada antes de junho. Ministro, o prazo de sanção da LDO é dia 24 de dezembro, dia de Natal, e também não iria de acordo com esse cronograma que a senhora mesma apresentou. Essa LDO vai ser sancionada antes do prazo também? Não acredito. A presidenta não tem o hábito de sancionar ou vetar com antecedência. Porque esse é um dos pontos que os parlamentares têm apresentado. Eles não vão ver como é que vai ficar a LDO antes ainda de aprovar o orçamento. Então, como é que também eles lá vão conseguir fazer um anel orçamentário sem a LDO? Não, mas eles estão fazendo a LDO, eles estão fazendo a LDO conforme eles aprovaram, inclusive na parte das emendas deles. Quando a senhora fala em vetar, vetaria o trecho do orçamento que estão na LDO 2014, né? É. Do orçamento impositivo. O único debate que eles estão colocando é do impositivo. Que eles não querem que o governo vete, enfim. Ministro. Mas tem como não vetar uma coisa que não está aprovada? Vetar uma coisa? Não, tem como vetar, ou, desculpa, tem como ela aprovar uma coisa que não está vetada lá, que não está aprovada no Congresso? Digo, o LDO 2014 consta o orçamento impositivo. Ele não foi aprovado lá. Não foi aprovado. Agora, você veja bem, a peça orçamentária, ela está sendo construída como se o impositivo existisse, certo? Sim. Então, se ela vetar e eles aprovam a PEC, está tudo resolvido. Se ela vetar, o orçamento está construído no impositivo, então ela pode executar como impositivo. Entende? Não precisa ser obrigatoriamente, porque ela está com o compromisso. Agora, eles precisam honrar a parte deles. A parte deles foi votar a PEC. Ela não está, inclusive, condicionando votar antes a PEC. Não está. Ela está aguardando. Ela tem problema de votar a PEC em fevereiro. Agora, ministro... O orçamento, ano passado, o governo aceitou, negociou com o Congresso para deixar o orçamento para 2013. Não, não, não. Não. O ano passado, nós não negociamos nada. O ano passado, o orçamento estava pronto para votar. Tinha sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento e aí teve aquela decisão do Supremo, lembra? Dos royalties, que deu aquela confusão toda. Eles derrubaram a sessão e não teve votação do orçamento. E com conta disso, vocês admitiram votar em 2013 e aí começou o ano legislativo e eles ainda atrasaram ainda mais o prazo que tinha sido o momento do culminado para existir. Foi isso? Esse ano, o governo admite negociar novamente com o Congresso para deixar a votação do orçamento Não, em primeiro lugar, no ano passado, nós não negociamos nada. O orçamento estava pronto para votar, não foi votado por causa da questão externa, da questão do judiciário, que acabou tumultuando o plenário e eles derrubaram a sessão e aí não tinha mais clima para votar. E nós votamos o orçamento no ano seguinte, esse ano, conforme o cronograma deles. Então, não teve negociação nem para ser na data A, na data B, foi consequência. Este ano, nós temos o mesmo entendimento, nós queremos votar o orçamento. Agora, quem vota o orçamento não é o executivo, quem vota o orçamento são os parlamentares. Então, eles têm que apresentar os relatórios, eles têm que votar, eles têm que apreciar. E este ano, nós temos um problema que nós não tínhamos o ano passado, que é a questão da sessão com pauta trancada do Congresso. O ano passado, nós não tínhamos isso. Este ano, nós temos. Por exemplo, se a gente quisesse, estivesse com o orçamento pronto para votar ontem, nós não poderíamos ter votado, porque teria que primeiro derrubar os vetos que eles estão hoje, inclusive, de forma nova, votando, inclusive, aberto. Se deixar para votar como o presidente da comissão mista, o Lobão, o senador Lobão queria, ele queria, no calendário dele era dia 23. Aí nós ponderamos, não dá, porque dia 23 já tem veto que tranca a pauta dia 19. Então, só tem a janela entre o dia 10 e o dia 18. E o senhor acha que é possível haver um entendimento, um acordo para votar? Se eles quiserem ter orçamento para o ano que vem, eles têm que se adaptar ao calendário, porque, veja bem, nada disto foi provocado pelo Executivo. Eu acho que é importante também deixar isto, né? Foi exigência deles ter calendário para apreciar mensalmente o veto. Foi exigência deles, entendeu, ter a obrigatoriedade de pauta trancada. Foi exigência, inclusive, de não antecipar, porque uma das coisas, por exemplo, que foi aventada, de pegar os vetos do dia 19 e trazer para o dia 10, para a gente poder não ter, tá? Só que quando os líderes da Câmara estiveram com o presidente Renan, eles impuseram esta questão, que para poder dar divulgação e deixar correr o debate a respeito dos vetos, só pode colocar na pauta veto que já tenha trancado a pauta. Você não pode antecipar, entendeu? Então, assim, foram todas as condições que eles foram criando no Congresso, que tinha, né, um viés de fortalecer o Congresso, só que fortalece, mas também amarra, né? Também dificulta. Tem algum impacto fiscal o fato de deixar de votar agora e ficar para fevereiro o orçamento? Eu acredito que não, porque nós temos a questão do do décimo, né? E este ano, diferente do ano passado... Teve medida provisória. É, tem medida provisória, mas eu ainda queria dizer outra coisa. Neste ano, nós tivemos o Carnaval no meio de fevereiro. Então, não deu para votar o orçamento no mês de fevereiro, certo? No ano que vem, nós temos uma coisa que facilita. O Carnaval é na primeira semana de março. Então, nós teríamos as quatro semanas de fevereiro para poder votar o orçamento. Então, eu acho que... O jeito que a gente está colocando aqui, parece que o orçamento é muito, mas muito mais importante para os parlamentares do que para o Executivo. O orçamento é importante para o país. Eu acho que ninguém aqui está trabalhando na hipótese de não ter o orçamento votado. Se não fosse assim, a gente não estaria com todo o empenho de fazer reunião, buscar alternativa, criar condições para poder votar. Agora, volto a dizer, o Executivo não vota o orçamento. Quem vota são os parlamentares. Então, tem que ter também, da parte deles, a disposição de construir as condições. O que o Executivo pode fazer para construir condições para votar nessa próxima semana? Tem alguma coisa que a senhora acha que dependa do Executivo a partir de agora? Eu não consigo deslumbrar, Jefferson. Tudo um trabalho que eles têm que construir lá. Os acordos que eles têm que fazer. Eles têm que fazer. A senhora não tem mais muita margem de manobra. Não, inclusive porque o que era antes, digamos, usual, que seria deixar alguns empenhos, algumas, digamos assim, fatos novos, entende, na história dos empenhos. O meu compromisso com eles foi exatamente o contrário. Por ser o ano que vem um ano eleitoral, nós não deixaríamos o empenho para os últimos dias. Porque nos últimos dias é mais difícil, os ministérios estão acumulados, aí aparece o problema de um documento já não empenha, não tem... Muitas vezes acontece aquela emenda para aquele município não tem viabilidade, o parlamentar pode trocar, entende, para um outro município. Se você deixa tudo para a reta final, não é possível fazer. Ou seja, a senhora não tem nenhum mecanismo de incentivo mais. Não, porque é o que eu disse. Os 6 bilhões que me foram destinados para a questão das emendas, eu já fiz autorização. Mas a senhora jogou a toalha, não é, ministra? Para cancelar o desmembramento, para juntar as duas partes da PEC, o líder que na área falou isso agora. Tem o seguinte, amanhã tem uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da comissão está designando o mesmo relator para as duas PECs e, pela informação que eu tenho, este relator, que vai ser relator das duas PECs, vai apresentar a admissibilidade e a proposta de juntar. Eu acho que é o deputado Odair Cunha, mas não tenho bem certeza. É bom vocês confirmarem com o deputado Désio Lima. Mas isso também levaria para criar a comissão? Mas a comissão tem que cumprir todos os prazos. Não há mais uma coisa para este ano, efetivamente. Não, mas assim, a questão da PEC, ela já está absorvida pelo governo. Ela já está absorvida. Já está absorvida no sentido de que este ano não tem mais condição. Por isso que a presidenta não está colocando em nenhuma hipótese que o fato de não votar a PEC este ano, o acordo está desfeito. Não. O acordo está mantido. Votando a PEC, está mantido o acordo. Não tem... O que foi o medo, gente? Vou encerrar, gente. A partir do momento que haja um acordo em torno dessa PEC, votar a ser uma coisa só, lá entre os líderes da base, também até os da oposição, a senhora falou que a presidente se compromete em aceitar os acordos para a PEC, o orçamento positivo para o governo que vem. Haveria também uma possibilidade a convidar a presidente de não vetar a LDO? A senhora levar essa mensagem? Eu vou dizer uma coisa para você de por que eu não acredito que ela não vete, deixe de vetar. Porque é o seguinte, o orçamento na Constituição é autorizativo. Tudo aquilo que é obrigatório tem na Constituição que é obrigatório. Por isso que, por exemplo, os 15% da receita corrente líquida, nós estamos colocando numa PEC. Os 18% da educação está na Constituição. Então, tudo aquilo que é obrigatório está na Constituição. Então, tem que estar, porque o orçamento é autorizativo. Então, o que que vetaria agora? E por que vetaria a LDO? Porque a LDO é uma lei. Uma lei não pode dispor algo que não está na Constituição. E contradiz a Constituição. E por que é aceito que seja votada em fevereiro? Porque aí é a PEC. E aí engloba e aí passa a funcionar. A vetaria mais lá na frente reverte isso? Reverte, porque, volto a dizer, o orçamento está sendo construído como se tivesse sido aprovado. Entendeu? Só que não vai ser, fica para o ano que vem. Mas a PEC é valida. Carinha, deixa eu só fazer uma outra pergunta sobre os assuntos, para aproveitar. A última. Outros assuntos que estavam causando problemas aí no governo, por exemplo, o marco civil da internet. Em que pé está esse... Olha, nós fizemos reunião, o relator fez reunião com todas as bancadas, com exceção do PMDB. O PMDB não quis fazer reunião com o relator. Diz que tinha uma posição, que não abriria mão. O Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha, inclusive, anunciou que faria muitas aglutinativas, né? Num movimento para não permitir votar. Nós buscamos uma posição de tentar conversar com o Eduardo Cunha. Chegamos, inclusive, está marcada, eu não sei se vai ser desmarcada ou não agora, mas está marcada hoje, às 19h30, com o ministro da Justiça, eu e o Eduardo Cunha, para ver se a gente consegue ter algum tipo de acordo para tentar votar. Porque, da parte da presidenta, politicamente é inviável retirar a urgência, né? Porque esse foi um tema profundamente debatido, né? E acho que é importante que seja votado. Mas eu terminei de receber agora, na hora que eu estava descendo, eu recebi um torpedinho de que o PR, o garotinho, e aí eu não sei se é um problema local, eu não consegui avaliar ainda, não fui atrás, de que o PR não aceita votar o marco civil, vai obstruir. Então, mesmo que a gente resolva o problema com o Eduardo Cunha, provavelmente nós teremos o problema com o PR. A presidência tem alguma determinação específica sobre a questão do orçamento? Ela quer que vote. É isso. Tá bom? Então, esse ano não vota mais para o civil. Não, eles têm outras pautas, né? Obrigado. E aí